Olá, Papi Blue! Olá, Mãe Blue! Você continua conversando comigo sobre Direito Civil e agora estamos focados no livro 3 da parte geral, o livro chamado Fatos Jurídicos. Olha só, lá no livro 1, nós aprendemos que o Código Civil, que agora está vigendo, né, a Lei 10.406 de 2002, que entrou em vigor em 2003, está muito semelhante ao estudo do Direito Civil, ou seja, assim como o Direito Civil nós temos a Teoria Geral e temos ali as seis relações jurídicas especiais, no nosso Código Civil ele trata ali sobre a parte geral e a parte especial. Na parte especial nós temos basicamente seis relações jurídicas com o estudo específico, a saber, obrigações, contratos, responsabilidade civil, coisas, famílias e sucessões. A isso nós chamamos de parte especial. Parte especial essa aqui no Código Civil começa lá no artigo 233 e vai até o final 2046. Mas estamos tratando sobre aquela parte do Código Civil que vai reger todas as relações jurídicas, todas as relações jurídicas, inclusive outras que nem estão no Código Civil. Então, parte geral, aquela que está no artigo 1º ao 232, trata sobre todas as relações jurídicas, todas. Não só é base para as seis da parte especial, como para qualquer outra relação de Direito Civil que você imaginar. Daí porque eu digo para os meus alunos que é muito mais importante aprender a parte geral, mentalizar a parte geral do que a parte especial. A parte especial ela pode ser consultada, ela é usada no dia a dia, exceto para prova e concurso, etc e tal. Mas a parte geral, ela não é só para ser consultada, ela tem que ser mentalizada, ela tem que ser internalizada. E a parte geral, nós já aprendemos que divide, é dividida em três livros. Livro 1 das pessoas, livro 2 dos bens e livro 3 dos fatos jurídicos. Já aprendemos aqui no nosso papo sobre pessoas. Pessoas é o quem das relações jurídicas. É quem pratica as relações jurídicas. Pessoas são aqueles seres, são aqueles entes do atalho de personalidade, ou seja, a possibilidade de ter direitos e obrigações. Aqui, ó, ó, ó. Tem aqui uma pessoa natural, mas poderia ser uma pessoa jurídica também. E essas pessoas são estudadas no artigo 1º, no artigo 1º, até o artigo 78. Porque, olha, as pessoas se dividem em pessoa natural, pessoa jurídica e a localização geográfica das pessoas, que é chamada de domicílio. Domicílio começa lá no artigo 70 ou no artigo 78. Tudo isso já foi tratado aqui. Uma vez que nós estudamos sobre as pessoas, ou seja, quem, os sujeitos das relações jurídicas, nós aprendemos sobre os bens. E os bens é aquilo sobre o que recaem as relações jurídicas. Então, as relações jurídicas, direta ou indiretamente, terminem bem. Ou a gente compra algo, ou a gente faz algo e quando deixa de fazer, e quando descumpre um dar, qualquer coisa, morrem perdas e danos, perdas e danos é dinheiro, e dinheiro é bem. Daí, porque se dizer que direto ou indiretamente, tudo termina em bens. Aqui, olha, meu exemplo aqui, olha, está vendo aqui, olha, o bem, o veículo, veículo. Ou o bem mais comum, money, la plata, viu metal, está vendo aqui, pecúnia. Então, tudo isso é bens. Estudamos aí até o vídeo de número 30. Mas veja, se é verdade, se é verdade, que até agora nós aprendemos sobre quem, as pessoas, e aprendemos sobre bem, quem pratica a relação jurídica e sobre o que recai a relação jurídica, falta agora descobrirmos a dinâmica das relações jurídicas, ou seja, como. Como ocorrem as relações jurídicas, como começa, como termina. Quando uma relação jurídica existe, quando ela está livre de defeito, quando ela já pode ser cobrada, ou seja, é o movimento, é o começo, o meio e o fim das relações jurídicas, isso tem nome e sobrenome, amigo, isso é chamado de fatos jurídicos. Fatos jurídicos, aqui, ó, que começa lá no artigo 104 e vai até o artigo 232. 104 até o artigo 232. A isso aqui, ó, livro 3 da parte geral do Código Civil, nós chamamos de fatos jurídicos. Fatos jurídicos tem o seu estudo dividido em três tópicos. Três, planos dos negócios jurídicos. Você vai aprender comigo que todo fato jurídico é um ato ou é um negócio, ele tem existência, validade e eficácia. Calma que você vai aprender comigo no próximo vídeo. A isso nós chamamos de plano dos negócios jurídicos. Quando que o negócio jurídico está exigível, apto a ser cobrável judicialmente? Está aqui. Logo depois você aprende sobre o tempo no direito. O tempo no direito trata basicamente sobre dois fenômenos que extinguem direito. Prescrição, decadência, decadência e prescrição. E logo depois você aprende comigo, fechando parte geral, sobre as provas, os meios de prova, os meios de prova trazidos no Código Civil Brasileiro. Os meios de provas, portanto, é o que fecha a nossa parte geral. E uma vez que nós aprendamos tudo isso aqui, aí estamos aptos a começar parte especial que é obrigações. Isso aqui é só apresentação da matéria. Vamos lá então com fatos jurídicos. É isso.